A gente ter essa ilusão de que temos necessidades, seja qualquer tipo de necessidade, elas têm base em... Primeira coisa, nós nos vermos como um corpo. Então, se a gente se considera um corpo, a gente acha que tem necessidades e o corpo é que manda. E isso já está provado pelo que você mesmo está colocando, que não é, o comando não parte disso. E a segunda base dessa ideia de que nós temos necessidades é de nós nos vermos separados da nossa fonte, ou seja, de Deus. Porque se eu sou separada da minha fonte, então me faltam coisas, eu não tenho acesso ao que eu preciso, eu não estou nutrida, não tenho nutrição. E aí, se me faltam coisas, eu tenho necessidades. Sejam qualquer necessidade, seja física, seja emocional, seja qualquer uma. E é interessante porque dessa ideia, dessa ilusão das necessidades, de que temos necessidades, vem também a ideia de que somos vulneráveis. Temos que assumir nossa vulnerabilidade. A gente já falou disso um pouquinho também em conversas anteriores, que tem muitos terapeutas, inclusive o pessoal da CNV, que, ok, propõe uma linguagem de paz, baseado na empatia, com base em entendermos que somos vulneráveis, mas aí está nivelando por baixo, está nos igualando ao corpo, ou então está nos considerando separados da nossa fonte. Então, ele tem uma premissa, a base é uma base que não nos traz essa paz, essa plenitude, de nós nos vermos assim como... Eu te vejo como uma deusa, você me vê como uma deusa, somos deuses, e somos todas divinos, divinas. Então, eu acho que esse é o passo que a gente precisa dar mesmo, da evolução do entendimento que a gente tem hoje sobre quem nós somos, sobre processo de autoconhecimento. E isso, o Curso em Milagres está nos entregando. Novamente caímos naquele ponto. O primeiro passo é restaurar-nos. Porque a ilusão das necessidades vem da fragmentação. E nós fomos condicionados ou dirigidos a essa fragmentação. Até pode ser, não sei, porque é um movimento de domínio também. Quando tu está fragmentado, tu é mais preso às tuas ilusões. A ilusão de namorar-te, a ilusão da carência, a ilusão da escassez, a ilusão da doença, a ilusão da pobreza, a ilusão da solidão, e tantas ilusões, né? Que de alguma forma são correntes, são elos que nos vão prendendo às necessidades da nossa mente. Então, o primeiro passo é restaurar a minha conexão. Porque aí as ilusões vão cedendo. Porque, por exemplo, eu te desejo a paz. Por quê? E como tu sabe se eu tenho paz ou não tenho paz? Quando eu desejo a alguém a paz, pareceria que eu estou comprovando que ela não tem paz. Sim. Ou quando eu medito e digo quero a saúde, a beleza, não sei o quê. Opa! Estou declarando a minha escassez em qualquer área. Então, quando eu vou restaurar, eu tenho que estar muito consciente nos comandos que eu minto. E eu acho que isso é muito importante, estar sempre alerta. e escutando o que eu falo, escutando sempre, o que eu estou dizendo por trás daquilo que eu quero. é o que eu estou dizendo. o que eu estou dizendo é o que eu estou dizendo é o que eu estou dizendo Obrigado.